Olá pessoal, aqui é a professora Regina e hoje eu vou falar para vocês sobre a perspectiva. A perspectiva é a arte que se dedica à representação de objetos tridimensionais numa superfície bidimensional, com o objetivo de recriar a posição relativa e a profundidade desses objetos. A finalidade da perspectiva é reproduzir a forma e a disposição dos objetos de acordo com o que se apresentam aos olhos do observador. Na pintura ou no desenho, os elementos da perspectiva são os pontos de fuga, que são pontos sobre a linha do horizonte, podendo ser um, dois ou até mesmo três, dependendo do ponto de vista do observador. As linhas de fuga, que vão em direção ao ponto de fuga, e a linha do horizonte, que determina a linha de visão do olho. A perspectiva é muito usada por artistas, fotógrafos, arquitetos, engenheiros, designers e muito mais. A perspectiva é muito importante. A perspectiva é muito importante. Espero que tenham gostado dessa aula. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!